Senhoras e senhores, agora é oficial! O Real Madrid acabou de anunciar Kylian Mbappé. Inclusive, fez isso da maneira mais sem graça possível. Só postaram essa nota e é isso. É tipo, o maior anúncio da última década do futebol e os caras anunciam dessa forma, tá ligado? Mas enfim, vamos falar disso. Será que o Mbappé vai dar certo no Real Madrid? Vamos lá, pessoal. O que eu acho é o seguinte. O primeiro ponto que eu acho meio interessante comentar é que o Mbappé tá indo pro Real Madrid porque ele realmente quer jogar bola, tá ligado? Eu falo isso porque, querendo ou não, a gente vive um momento onde a Arábia leva todo mundo ou quase todo mundo. A gente viu vários jogadores velhos indo pra lá mas gente nem tão velha assim indo. E além da Arábia, se o Mbappé quisesse dinheiro ele ficava no PSG. Eu acho que nem todo mundo sabe disso mas assim, o Real Madrid paga menos do que o Paris Saint-Germain. Apesar de que o Mbappé vai chegar ganhando um bom salário comparado com os outros jogadores do Real Madrid é um salário excelente, é menos do que no PSG. E aí é muito louco que assim, o PSG tentou, tentou, tentou mas não conseguiu segurar o Kylian. Então fizeram todo aquele estardalhaço mandaram o Neymar embora, mandaram o Verratti embora fizeram toda a coisa e ele era o cara do projeto e ele agora mete o pé. E eu acho certo e eu acho da hora isso aqui é um ponto de quase que um elogio ao Kylian Mbappé porque ele quer jogar bola e ele quer ter uma carreira realmente de títulos. O Real Madrid não vai ser o clube que vai pagar mais pra ele o Paris Saint-Germain pagaria mais tanto em salário quanto em bonificação inclusive o Sheik lá, o Alkelaif tá meio puto com isso porque ele saiu de graça mas essa que é a verdade. O fato do Mbappé ir pro Real Madrid mostra que o Mbappé quer jogo o Mbappé quer carreira, quer título, quer história ele que já tem aí uma Copa do Mundo e uma final mas ele quer também isso por clubes e eu falo o seguinte, eu já comentei isso em live mas pra quem não viu eu falando em live eu volto a repetir o Mbappé precisa mais do Real Madrid do que o Real Madrid precisa do Mbappé e esse é um ponto muito importante. Há muito tempo aí, quando começou a sair aquelas notícias e tal não é de agora, já tem mais de anos que o nome do Mbappé é vinculado ao Real a gente pensava que, assim, seria muito importante também pro Real Madrid ter ele só que o time acabou de ganhar mais uma Champions, tá ligado? É a segunda em menos de o quê? Três anos então, assim, você vê que o Real conseguiria continuar vivendo a sua vida e ganhando seus títulos e sendo o maior clube do mundo mesmo sem o Kylian Mbappé agora o Mbappé ganharia a Champions o Mbappé seria realmente enorme por clubes eu acho que ficaria difícil se ele continuasse no PSG então, assim, o Mbappé ir ao Real Madrid é o meu primeiro ponto aqui mostra que ele quer uma carreira grande e não só dinheiro porque dinheiro ele arrumaria mais em outros lugares e outra coisa o Mbappé precisa do Real o Real é claro que vai ser ótimo ter ele mas ele, jogador, Kylian Mbappé precisa mais do clube do que o clube precisa dele tanto é que o Real Madrid agora ganhou a Champions e tem no seu elenco simplesmente bola de ouro e talvez o top 2 também é o Vini, é o Bellingham, top 1 e top 2 assim respectivamente colocado agora, um ponto que eu acho interessante é que assim, é a contratação de maior impacto do futebol desde a ida do Neymar pro Barcelona ou melhor, do Neymar do Barcelona pro PSG porque assim, a gente teve depois do Neymar e tal que foi um choque, foi um bagulho que pegou todo mundo desprevenido a gente teve algumas contratações enormes a gente teve, sei lá, Cristiano Ronaldo se eu não me engano foi depois do Neymar a gente teve o próprio Messi saindo do Barcelona também pro PSG e tal o que saiu do Real Madrid pra Juventus teve outras coisas grandes, tá ligado? só que eu acho que quase todos esses eu tô tentando lembrar se não tem mais nenhum não, mas eu acho que todos esses eles saíram já numa situação de declínio sabe, tipo assim, não é que o Messi virou um bagre depois que saiu do Barcelona tanto é que ele ganhou a Copa do Mundo mas ele não tava saindo do Barcelona pra ir pro PSG viver o seu auge o Messi já tava numa parte da carreira dele que por causa da idade ele já tava caminhando ali pro que a gente tá vendo agora que é mais uma parada de fim de carreira apesar de que estando no PSG ele se preparou pra Copa jogou bem no Paris Saint-Germain e ganhou a Copa do Mundo mas depois da Copa do Mundo ele largou mão de jogar bola no Paris Saint-Germain e o Cristiano Ronaldo a mesma coisa jogou bem na Juventus e tal depois foi pro United inclusive a contratação dele pro United também foi um negócio muito chocante mas, 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 mas assim, nada se compara a Kylian Mbappé agora no Real Madrid é um jogador de 25, 26 anos ele tá indo pra viver o auge no maior clube do mundo o Neymar quando saiu do Barcelona era isso, era uma contratação gigantesca era um bagulho que chocou todo mundo o Neymar quebrou o recorde 222 milhões na época e aqui é muito louco porque assim o PSG contratou o Neymar e como eu falo eu acho que assim foi a contratação mais chocante dos últimos tempos do futebol tá ligado? só que o PSG só conseguiu fazer isso com grana o Real Madrid contrata o Mbappé com história isso é muito louco, cara tipo assim o Florentino Pérez que não cansa de acertar quando ele erra quando ele contrata o Hazard muito caro ele tem o Vinícius Júnior de sobra ali assim, o Florentino além de ganhar Champions atrás de Champions e contratar jogadores atrás de jogadores e acertar atrás de acerto acerto atrás de acerto ele agora ele traz o Mbappé de graça em 2022 tinha toda uma oferta que ali sim teria um valor alto de transferência agora ele consegue o Kylian Mbappé de graça é gigantesco o Real Madrid o PSG compra com dinheiro o Real Madrid compra com história isso é o Real Madrid e isso é a gestão do Florentino Pérez que inclusive ao ganhar essa Champions no último final de semana ele passou ele agora na gestão dele foram seis Champions conquistadas fazendo assim com que ele passe de Santiago Bernabeu pra quem não sabe o nome do estádio é o nome de um ex-presidente é o Santiago Bernabeu e o Santiago Bernabeu tinha cinco o Florentino agora tem mais Champions ganhas durante a gestão dele do que o cara que dá nome ao estádio é assim o véio é incrível tá ligado? agora um ponto vai sobrar pra quem? o Mbappé tá indo pro Real Madrid e agora como é que vai ficar? o Vini se ferrou nessa? o Rodrigo se ferrou? e o Hendrik vai ser emprestado? bom nada disso a gente sabe por enquanto eu acho que o Vini não tem muito perigo tá ligado? é claro que pode acabar acontecendo ali de dar um role e tal mas eu acho que principalmente agora que o Vinicius Junior às vezes tem jogado até pelo meio porque tem jogos que ele tem aparecido pelo meio a própria final da Champions ele começou pela beirada e depois foi pro meio e tal então eu acho que cabe Vinicius Junior e Mbappé e aí azar dos outros times aí a gente tem que conversar aqui também qual que vai ser o time que vai fazer frente ao Real Madrid agora porque assim tem o sítio do Guardiola e quem mais? pra bater diferente o coitado do Barcelona nessa hora ficou ferrado se bem que o Real Madrid galáctico de anos atrás não conseguiu ganhar grandes coisas não será que esse Real Madrid de tão grande de tão estrelado vai tropeçar nas próprias pernas? é algo pra gente reparar nos próximos meses mas assim a questão de pra quem que vai sobrar isso o Vini eu acho que não vai se ferrar o Vini vai ganhar bola de ouro agora agora o Rodrigo o Hendrick como é que vai ser desses caras? gente simplesmente não sei dizer tá? o que eu acho o que eu acho é o seguinte tudo que se fala até então é que o Hendrick vai ficar no time principal do Real Madrid não se fala em empréstimo não se fala em ir pro Real Madrid Castilha mas é claro que tudo tá sujeito a alteração tá ligado? o Rodrigo teve seu nome vinculado aí tipo vai sair do Real Madrid vai pro City chegaram até a falar em Rodrigo no City mas é tudo boato ele desmentiu ele falou que quer ficar mas a chegada de um cara deste tamanho sempre abre brechas pra novidades e a novidade pode ser alguém saindo a novidade pode ser alguém perdendo espaço e não ficando satisfeito eu acho que de início eu chutaria que daqui um tempo e tal é claro que o Mbappé não vai começar titular absoluto mas eu acho que a coisa vai caminhar pra um Real Madrid com o Vini Mbappé e Rodrigo três atacantes posso estar enganado pode ser que o Antielotti usa o Vini e o Rodrigo ou melhor o Vini e o Mbappé só os dois no ataque mas eu acho que vai ter uma trinca com o Rodrigo participando mas eu posso estar errado agora muita gente se preocupa se será que o Mbappé não vai quebrar o clima do Real Madrid não? pô tá tudo dando certo porque que você vai arriscar? olha só eu vou puxar de novo aqui a referência o Antielotti conta durante o livro dele que assim ele já lidou com situações parecidas a essa esse livro aqui é de 2016 antes mesmo dele voltar agora ao Real Madrid mas ele conta que na época dele de Milan ele teve um problema parecido com o Rivaldo o Rivaldo tinha vindo do Barcelona pro Milan o Rivaldo já era bola de ouro e o Rivaldo meio que não aceitava esse banco de reservas e assim é uma situação que você entende o cara tinha a moral dele pô agora eu não quero ser reserva de um time tá ligado? só que assim este cara aqui que já se provou aí ganhando a sua quinta Champions League esse cara aqui é um maluco que tem história no futebol e é um cara que assim ele tem currículo suficiente pra lidar nossa até cuspi pra lidar com esse tipo de situação eu acho que se fosse outro treinador realmente essa parada do Mbappé correria perigo de sabe se perder ali o vestiário dá uma intriga briga polêmica e treta eu acho que sendo o antelote treinador desses caras acho pouco provável que vai dar problema esse cara aqui é justamente o maluco ideal pra lidar com esse tipo de situação então assim o que eu tô dizendo aqui é que eu acredito que esse Real Madrid vai dar muito trabalho como eu falei eu quero ver se isso de fato encaixar quem é que vai fazer frente ao Real Madrid assim os cara vai dominar a Europa ou vai ser um fracasso igual foi o Real Madrid Galáctico que não é exatamente um fracasso mas em Champions League é eu acho que tem mais pra dar tudo certo e esses caras monopolizarem ainda mais o futebol gente o time acabou de ganhar a sua 15ª Champions e ganha de graça o Kylian Mbappé isso é gigantesco agora como é que fica o PSG? o PSG mandou Neymar embora mandou Verratti embora mandou um monte de gente embora e agora perdeu o cara que era o único que eles não cogitariam mandar embora que é o Mbappé eu acho que o PSG a não ser que consiga ter uma excelente gestão coisa que ele não conseguiu durante todos esses anos eu acho que o PSG vai cair num esquecimentozinho tá? porque assim até então a gente brasileiro eu pelo menos gostava muito de ver o PSG na Champions pra basicamente torcer pro Neymar aquela final de PSG em Paris de Munique o que eu torci pro Neymar ser campeão ali é brincadeira só que aí o PSG nessa jogada ele trouxe o Messi ele trouxe muito público pra si muita gente do nada o PSG passou a ser um dos times que mais traz audiência pras TVs e tal e pra gente que faz vídeo assim o PSG do nada virou um time que todo mundo quer saber sobre só que aí mandaram o Neymar embora não renovaram com o Messi e aí continuou tendo uma relação de todo mundo que quer ver o PSG só que agora pra ver ele se ferrar porém gente eu acho que com a saída do Mbappé ninguém vai nem querer saber nem pra se ferrar porque assim é claro que o time não vai ser esquecido 100% é claro que o time ainda tem dinheiro então se eles não vão ter o Mbappé provavelmente eles vão atrás de alguém mas não tem como substituir Mbappé não tem como substituir Neymar e Messi é complicado eu acho que assim o Paris ele tem grande chance de virar um time que continua ganhando ali o campeonato francês e eu espero que eu não queime minha língua porque só falta eles ganhar Champions logo depois de eu falar isso tá ligado? deles ganhando que vem mas eu acho que vai ser um time que vai cair um pouco no esquecimento cara a não ser que consiga fazer boas temporadas em Champions League porque assim se continuar só ganhando o Europeu e agora ó melhor se continuar só ganhando francês e agora não tem mais jogador que atrai o holofote vai virar um time que cai em esquecimento enfim resumindo esse vídeo aqui muito obrigado a você que assistiu eu acho que é o seguinte o Real Madrid que já era enorme vira apelão é essa a palavra o Real Madrid é um time que se você pega ele no FIFA a partir de agora você é um completo de um covarde porque como é que você faz frente tá ligado? é um time completamente apelão o PSG tem tudo pra ficar meio esquecido e eu quero ver se vai dar certo ou se a gente vai presenciar um dos maiores fracassos porque qualquer coisa que não seja um sucesso absoluto desse time vai ser lido como um fracasso porque já tava dando certo antes agora ganha o Mbappé no mínimo tem que continuar dando certo tá ligado? gente é uma contratação histórica isso aqui vai marcar a história do futebol isso é fato seja pra nossa esse foi o dia que o Mbappé chegou no Real Madrid e daí pra frente ele fez grandes coisas ou pode ficar marcado também como esse foi o dia que o Mbappé chegou e flopou muito tá ligado? enfim vamos ver o que vai acontecer melhor do que as minhas palavras e melhor do que o que eu acho é o tempo pra mostrar pra gente o que vai rolar o que vocês acham de Mbappé no Real Madrid vai dar bom ou você acha que vai dar ruim? comenta aqui embaixo é nóis eu sou Josão muito obrigado por assistir